Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz Onde houver ódio que eu leve o amor Onde houver ofensa que eu leve o perdão Onde houver discórdia que eu leve a harmonia Onde houver dúvida que eu leve a fé Onde houver erro que eu leve a verdade Onde houver desespero que eu leve a esperança Onde houver tristeza que eu leve a alegria Onde houver trevas que eu leve a luz O mestre, fazer com que eu procure mais Consolar do que ser consolado Compreender que ser compreendido Amar que ser amado Pois é dando o que se recebe É perdoando o que se é perdoado E é morrendo o que se vive Para a vida eterna Amor, fazei-me instrumento de vossa paz Onde houver ódio que eu leve o amor Onde houver descrença que eu leve a esperança Continuar também fazer a alegria Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz Onde houver ódio que eu leve o amor Onde houver ofensa que eu leve o perdão Onde houver discórdia que eu leve a harmonia Onde houver dúvida que eu leve a fé Onde houver erro que eu leve a verdade Onde houver desespero que eu leve a esperança Onde houver tristeza que eu leve a alegria Onde houver trevas que eu leve a verdade Mestre, fazei com que eu procure mais Consolado que ser consolado Compreender que ser compreendido Amar que ser amado Pois é dando o que se recebe É perdoando o que se é perdoado E é morrendo o que se vive Para viver Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz Onde houver ódio que eu leve o amor Onde houver ofensa que eu leve o perdão Onde houver discórdia que eu leve a harmonia Onde houver vida que eu leve a fé Onde houver erro que eu leve a verdade Onde houver desespero que eu leve a esperança Onde houver tristeza que eu leve a alegria Onde houver tristeza Onde houver trevas que eu leve a luz Onde houver trevas que eu leve a luz Onde houver trevas que eu leve a luz Ó Mestre, fazei com que eu procure mais Consolar que ser consolado Compreender que ser compreendido Amar que ser amado Pois é dando o que se recebe É perdoando o que se é perdoado E é morrendo o que se vive Para a vida eterna Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz Onde houver ódio que eu leve o amor Onde houver ofensa que eu leve o perdão Onde houver discórdia que eu leve a harmonia Onde houver dúvida que eu leve a fé Onde houver erro que eu leve a verdade Onde houver desespero que eu leve a esperança Onde houver tristeza que eu leve a alegria Onde houver trevas que eu leve a luz Onde houver trevas que eu leve a luz Onde houver trevas que eu leve a luz Consolar que ser consolado Compreender que ser compreendido Não há que ser amado Pois é dando o que se recebe É perdoando o que se é perdoado E é morrendo o que se vive Para a vida eterna Senhor, fazei-me instrumento de força Onde houver ódio que eu leve o amor Onde houver ofensa que eu leve o perdão Onde houver discórdia que eu leve a harmonia Onde houver dúvida que eu leve a fé Onde houver erro que eu leve a verdade Onde houver desespero que eu leve a esperança Onde houver tristeza que eu leve a alegria Onde houver trevas que eu leve a luz Mestre, fazer com que eu procure mais Consolar que ser consolado Compreender que ser compreendido Amar que ser amado Pois é dando o que se recebe É perdoando o que se é perdoado E é morrendo o que se vive Para a vida eterna Senhor, fazei-me instrumento de vosso atalho Onde houver ódio que eu leve o amor Onde houver ofensa que eu leve o perdão Onde houver discórdia que eu leve a harmonia Onde houver dúvida que eu leve a fé Onde houver erro que eu leve a verdade Onde houver desespero que eu leve a esperança Onde houver tristeza que eu leve a alegria Onde houver trevas que eu leve a luz Mestre, fazer com que eu procure mais Amar, consolar, consolar que ser consolado Compreender que ser compreendido Amar que ser amado Pois é dando o que se recebe É perdoando o que se é perdoado E é morrendo o que se vive Para a vida eterna Senhor, fazei-me instrumento de vosso atalho Onde houver ódio que eu leve o amor Onde houver ódio que eu leve o amor Onde houver ofensa que eu leve o perdão Onde houver discórdia que eu leve a harmonia Onde houver dúvida que eu leve a fé Onde houver erro que eu leve a verdade Onde houver desespero que eu leve a esperança Onde houver tristeza que eu leve a alegria Onde houver trevas que eu leve a hum O mestre, fazer com que eu procure mais Consolar que ser consolado Amar que ser amado, pois é dando o que se recebe. É perdoando o que se é perdoado, e é morrendo o que se vive para a vida eterna. Amar que ser amado, pois é dando o que se recebe. Onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a harmonia, onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria, onde houver trevas, que eu leve a luz. Oh mestre, fazei com que eu procure mais, consolar que se consolar. Compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando o que se recebe. É perdoando o que se é perdoado, e é morrendo o que se vive para a vida eterna. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a harmonia, onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria, onde houver trevas, que eu leve a luz. Oh mestre, fazei com que eu procure mais, consolar que se consolar. Amar que ser amado, pois é dando o que se recebe. É perdoando o que se é perdoado, e é morrendo o que se vive para a vida eterna. Que é morrendo o que se vive para a vida eterna. Amar que ser amado, pois é o que se vive para a vida eterna. Amar que ser amado, pois é o que se vive para a vida eterna.